Vou gravar! Fala aí galera, beleza mano? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo E rapaziada, tamo aí mano, no vídeo de 10 mil inscritos Cara, eu tô ainda meio que sem noção ainda, tá ligado? Mas antes de tudo aqui, eu sei que a galera vai zoar Dizendo que meu cabelo tá grande, preciso cortar Mano, eu só não fui cortar meu cabelo ainda Porque infelizmente a mulher que cortou meu cabelo, ela tá operada Sem caô, velho Então não tem como eu cortar meu cabelo, eu tenho que esperar ela se recuperar Mas enfim, rapaziada, eu queria logo avisar nesse vídeo aqui especial, mano Que eu não tive muitas ideias, tá ligado? Do que fazer Como vocês viram no título aí Eu não sei se vai estar no título, mas tudo bem Eu vou mostrar meu quarto E eu peço desculpa a vocês aí Eu não vou dizer que eu não tive tempo, tá ligado? Porque se eu disser isso é mentira É porque, cara, eu não tive ideia Foi isso aí, eu não tive ideia e eu resolvi mostrar meu quarto Outra coisa é que se eu ficar meio que mongão, tá ligado? Eu ficar meio que uma voz rouca e ficar sem empolgação É porque eu tô gripadaço, beleza? Mas enfim, vamos continuar aí Rapaziada, eu queria agradecer de coração, mano Aí, 10 mil inscritos, cara Desde, cara, 8 meses, mano, de canal Já é mais dúvida 8 meses de canal 10 mil inscritos, cara Eu me lembro como se fosse hoje Eu assistindo como inscrito Eu nem tinha criado meu canal ainda Eu assistindo como YouTube Oh, mano Eu assisti... Opa Eu assistindo como inscrito Eu nem era um YouTuber ainda Eu assisti, mano Os especial... Os 10 mil inscritos do Caveira Do Nuca, mano Então, cara Pra eu estar hoje com 10 mil inscritos, cara É dentro de tão pouco tempo Mano Sério, eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz aí por essa conquista E... Cara Eu só quero agradecer a vocês Que vocês que fazem o canal, tá ligado? Muita gente Muitos atos que vocês fazem Que vocês pensam que é pequeno Tipo, dar like no vídeo Compartilhar pra o seu colega São atos, cara Que, mano Muda muita coisa Você me ajuda demais Dando um like Compartilhando meu vídeo Você já me ajuda demais, tá ligado? Então, não pensa que... Mano Ah, eu vou clicar aqui Não gostei Não vai ajudar nada pra ele não Não pensa assim, velho Você clicando no gostei Compartilhando meu vídeo Cara Isso dá uma ajuda imensa, tá ligado? Eu queria agradecer também aí Aos três caras no YouTube Que foi... Assim, que eu posso ser Que mais me ajudaram, tá ligado? O Rafa, o Caveiro e o Luca, mano O Rafa e o Caveiro Foram aqueles caras Que quando eu tava no começo do canal Eu postava um vídeo Aí eu enviava uma... Uma mensagem privada pra eles Mano Dá uma olhada Confere aí meu canal Dá uma avaliada aí Pra ver o que vocês acharam Os caras vinham lá É... Falavam o que achavam Davam um gostei Diziam... Se tinha alguma coisa ruim Eles falavam E... Isso aí já é uma dica Que eu dou a galera Que tem um canal no YouTube Cara, não fica fazendo spam Nos vídeos dos outros Pedindo pra assistir seu vídeo Não fica fazendo isso Faz assim, velho Faz... Poste um vídeo Envia pra algum youtuber Mande ele avaliar Porque você tem que ganhar É... A pessoa que tá assistindo De acordo com o seu trabalho Não é com spam Não é com... Você aperreando Agoniando o cara Pra ver seu vídeo Que ele vai se inscrever Que ele vai dar um like Ele pode dar até um like Mas ele fez aquilo Que ele foi forçado Você ficou apenhando ele Então é essa dica Que eu deixo, mano Tenta conquistar Com o teu trabalho Eu fui conquistando Com o meu trabalho, cara Eu... Eu mandava pro Rafa O Rafa dava like Falava o que achava Do meu vídeo Caveira também É... O Luca, mano O Luca foi mais à frente Tá ligado Porque tipo Ele já até me chamou Pra live e tal Foi quando a gente Começou a amizade da gente Assim e tal Ele... Ele viu Ele... Mano É o que eu tô dizendo Você tem que ganhar A pessoa que tá assistindo Pelo seu trabalho Ele gostou do meu trabalho Então, mano Eu só quero agradecer Aí a toda a galera Que tá apoiando Esses caras aí Que tão me ajudando Tamo junto Aí, mano É nóis, beleza? É... Eu... Eu tava meio que sem ideia Pra fazer esse vídeo especial Mas... Eu tomara que saia certo Tá ligado? Então... Roda aí Eu mostrando o meu quarto Beleza, rapaziada Voltei aqui, mano E vamos... Vamos mostrar aí Meu meio de quarto, mano Vamos começar... Ó, pera aí Deixa eu... Deixa eu logo aqui, ó Fazer pra vocês Aqui é meu guarda A roupa e tal Ali tá a porta E beleza Vamos começar por aqui Mano, aqui, ó Vou mostrar o que essa foto Tá aqui, ó Mano, eu não sei Quantos anos eu tenho aqui Isso era um... Mas... Eu só sei que eu tava babado Eu não sei se vocês tão vendo aqui, ó Tem um pouquinho... Eu tava... Eu babei na hora da foto, moleque É... Aqui tem esse cachorrinho Que eu me lembro quando eu era guri Tá ligado? Eu vejo ele quando eu era guri Aqui os livros da escola Tudo pão e tal É... Aqui, ó... Aqui, ó... Tem, mano... Aqui é o lugar onde eu guardo o caixa em geral do meu PC, mano As caixas tudo... Na maioria das peças do meu PC tá aqui É... Aqui tá um... Um helicóptero, mano Que... Sei lá... Eu acho que todo guri teve um desse, tá ligado? E é um helicópterozinho de controle remoto E é... Era muito divertido, velho Na moral De vez em quando eu brinco com ele ainda, velho Sairão É... Mano, esse capacete, velho Esse capacete aqui Esse capacete era no tempo que eu tinha minha moto, cara Minha moto, felizmente, foi roubada Eu fui com ela pra escola e roubaram lá Mas... É... Da moto só sobrou o capacete O cano que tava ali... O cano lá em cima E... A chave A chave da moto E aqui eu... Tirando onda de... Daqueles moleque de rua de pichação, tá ligado? Eu pichei aqui Não sei pra que eu pichei minha porta Mas tudo bem Porque eu sou doente E tem uma formiga na câmera Acabei de tirar Mas beleza Aqui, mano Tá as paradas do meu... Do meu PC Aqui tá o meu mousepad Agolidos Aqui tá o meu segundo mousepad Que eu não sei o nome desse mousepad Aqui tá a caixa da placa de vídeo Aqui da fonte Ali atrás da placa Mãe Essa aqui É do teclado Aquela branquinha ali Aqui é do... Das caixinhas de som, mano Minhas caixinhas de som Basicona Do DA Aqui do... Sai, helicóptero, velho E ali, mano Do Turtle Beach Do meu headset Aqui, mano Tá onde eu passo a maioria do tempo Essa toalhinha aqui Deixa eu pegar a mão De vez em quando Quando eu tô jogando CF Mas ok Deixa eu puxar essa cadeira aqui, mano Beleza Deixa eu apresentar aqui O PC pra vocês, mano Aqui tá o meu PC É... Aqui tá o... Acabas mudando a câmera Beleza Eu ia derrubar a câmera Mas ok Aqui tá o Golietos Death Air É... O... O DPX21 Que é o meu headset Que eu uso Aqui tá o meu monitor Eu... É da LG 23 polegadas Eu só não sei O modelo As paradas todas Aqui tá o... Meu teclado Teclado basicão Tá ligado? Multimídia E aqui minhas caixinhas de som Meu celular Deixa eu... Deixa eu olhar umas paradas aqui Ah, mano Tem mensagem não Mas eu pensei Mano, esse celular Dez e dez minutos Chega mensagem no Face Eu administro minha... Minha página no Facebook Por aqui, mano Aqui é onde eu passei Maior parte do tempo Quando eu não tô no PC Aqui é o gabinete Eu vou tá colocando a... Como é que diz? As... O que tem de... Mano, não quer sair, tá ligado? Eu vou tá colocando aí As configurações do PC Na tela agora Vocês tá aí vendo aí É um i7 Eu não sei... Mano, eu tô dando zoom aqui Mas não vai adiantar nada É um i7, mano Com o GTX 550 E aí eu vou tá colocando aí Pra vocês verem Mano, essa foto aqui, ó Era quando eu era guri Mas na alfabetização Não sei se vai dar foco Mas... Foca Foca Foca, mano É, não focou Mas ok É porque tá embaçado Minha foto, mano Eu... Eu... Eu tô aqui, ó Esse gurizinho aqui Não vai focar Mas tudo bem Era quando eu tava Na alfabetização, mano Aqui tá o nome dos alunos Tudinho Eu tô aqui, ó Estevam Arruda Borba Santiago Guimarães É... E, mano Era no meu antigo colégio, mano Era... Era tempos bons, tá ligado? Essas paradas aqui, ó Eu tenho essas gafas Tá vendo esse adesivo aqui, mano? Era quando eu era guri Vocês tá ligado que tudo nesse meu quarto É... Tem... Tem coisas bem antigas Como lá, ó O cachorrinho lá Era quando eu era guri também E esses adesivos aqui Que vocês tão vendo, mano Deixa eu voltar aqui Esses adesivos aqui Que vocês tão vendo Era que quando eu era guri Na alfabetização Eu tinha um livro de inglês, tá ligado? E o livro de inglês Era cheio de adesivo E eu não tinha o que fazer Eu pegava e ficava Comando essas pampas aqui, velho E... E eu arruinei meu quarto, tá ligado? Praticamente Aqui dentro, mano Tem nada, tá ligado? Foi aqui... Ah, mano A caixa do meu primeiro MP3 Eu me lembro como fosse hoje Um chip velho aqui Uma pomada É... Negócio de atabaque Um sabonete ali, mano Que é um sabonete Aqui Eu nem sei o que tem aqui dentro Mas, enfim Eu nem quero saber Beleza É... Aqui, mano, tá O violão e a guitarra De vez em quando eu toco Aí a caixinha também É... Aqui tá uma medalha que eu ganhei Eu acho que foi nos jogos internos Da minha escola É... Eu acho que foi, mano Jogos internos É... Foi um negócio Não sei o que Kids, mano Os Havaianica Coleção Desde quando eu era guri Mano, eu tenho uma lezeira Tão bonito nesse meu quarto Tá ligado? Aqui umas poupas Eu já coloquei Mano Comprei meu Play 3 Eu... Além de nunca jogar Eu só tenho um jogo pra ele Pense 2012, mano E eu mal jogava Tá ligado? Aqui tá Pararam, mano Deixa eu tirar a cadeira Do meio Tá aí Minha cama É... Onde, mano Quando eu se deito aí Tchau Eu durmo pra caramba Aqui tá o... O salva-vidas Tá ligado? De vez em quando Quando tá muito calor Eu coloco aí E cara Deixa eu dar uma revisão Aqui Sim, mano Vou mostrar aqui as gavetas Mano, eu sou doido mesmo Vou mostrar aqui Essas gavetas aqui Essa gaveta aqui Só bagunça Tá ligado? Cabo Porta retrato Papel Tudo aqui Eu acho que isso é Isso é as folhas Que eu anoto Os danos da azar, mano É, quando eu for fazer review Eu anoto o dano Nessas folhas velhas Que sobra Nessa segunda gaveta Vamos ver aqui Tem um peso Cara, mano Um peso Eu acho que isso era Mano, eu não lembro Eu só sei que isso não era meu Ou não era meu E eu fui parar aqui Tem um T Tem um T não Tem essas... Isso aqui Tem esses livros aí Esses bagulho Mano, isso aqui Isso aqui A galera que é Antiga no meu canal Sabe que Eu fazia gameplay Com o Facecam Mano, não era Facecam Como era que funcionava O bagulho aqui Eu colocava isso assim Na tela Colocava o celular aqui E ficava me filmando Aqui na cadeira Tá ligado? Então era um bagulho Bem improvisado mesmo Por isso que a galera pergunta Hoje em dia Por que eu não faço mais É porque, cara Dá muito trabalho fazer isso Mas eu vou comprar Um webcam aí E vou fazer Beleza? Vou fechar aqui Esse bagulho aqui Vamos pra cadeira Debaixo A cadeira Caraca, mano Olha, mano Esse skatezinho aqui Esse skate aqui É nostalgia Pula É cancerão Aqui é os cadernos da escola Tudo pampo Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Na última gaveta Uma gaveta Isso aqui É um bagulho que Eu quando era Goli Eu sempre gostei De tá mexendo Com carrinho de controle Remoto Tá ligado? Não vai dar pra vocês Ver Porque Ó Aqui tem um bocado Nada de coisa, mano É Bateria velha Tem motorzinho aqui Eu tenho esses bagulho aqui Que eu me dei as energias Mano Eu desmontava Amanhã comprava os carros de controle remoto pra mim Tá ligado? E Com a semana os carros de controle remoto Tavam tudo quebrado Eu desmontava os carros tudinho Que é a chave Não, mano Essa chave aqui eu utilizei pra Desmanchar um PC Até que isso aqui era um PC PC antigão que eu tinha Isso aqui eu não sei Deixa eu tentar abrir aqui Calma, mano Calma Não, não vou conseguir Desisto Beleza Eu fui tirar essas pampas aqui Vou tirar o fio aqui Que enganchou É Ali tá o estabilizador Mano Eu acho Só isso mesmo Ali é a caixa de celular Que eu ainda tenho E é só isso aí, mano Eu não vou Eu não vou abrir Deixa eu ver aqui, mano Eu sou louco Sou loucão mesmo, mano Que tal os bagulhos Aí as roupas Tudo desarrumada Eu não Mano Eu vou abrir esse lado Que eu sou louco Ali os perfumes Tudo desarrumada Mano Essas roupas com moleque Aqui eu desarrumo geral Tá ligado Não tem pena Eu já dei de todo jeito Lençol ali Mas enfim É isso aí, mano Aqui o espelho Eu quero ir com a câmera É E é isso aí, mano Vamos voltar pra lá E é nóis Beleza, mano Conferiram lá O meu quarto bem humildão E tal Mas é isso aí, rapaziada O vídeo especial aí foi esse Eu tô em pé aqui Eu tava velho de pijama Tá ligado Mano Tô de pijama Tô em casa Tô em casa A vida é bela E é nóis, tá ligado Não tem pra que ficar Com roupinha bonitinha E tal Tem só a camisa Porque eu tava filmando Tá ligado Mas enfim, rapaziada Foi esse aí o vídeo Se você gostou Deixa teu Aquele joinha maroto Se você gostou mais ainda Adiciona esses vídeos Aos teus favoritos E cara Compartilha no Facebook Porque me ajuda muito Você não sabe o quanto Me ajuda Quando você compartilha Com o Facebook Precisa nem compartilhar Manda pra um colega teu Mano Olha esse vídeo aqui Do Stroiter Mano Se você fazer isso Me ajuda E muito Beleza Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Manda A Family Stroiter Play Tá crescendo cada vez mais 20 mil inscritos agora Vamos que vamos E falou, rapaziada E pra que isso? Eu não tô botando o olho Assim que é isso Fui Eu não tô botando o olho 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 Eu não tô botando o olho